Música Meu nome é Felipe Tenho 27 anos Assino o score Comecei no grafite em meados de 2000 Foi um negócio de colégio Tinha um pessoal de um ano acima Que rabiscava o colégio Fazia uns tags Curtia as letras Comecei a me formar Tinha o piece, 3D Throw up, tinha que treinar todas What style Era essa brincadeira E depois faço minha letra Preciso desenvolver um personagem Comecei a desenvolver o personagem E foi mais ou menos assim que começou Música 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 sei lá, vai depender muito do que for e eu acho que vai válido em todas as maneiras talvez o mais válido e talvez a busca maior seja na verdade a pessoa não para e falar que não é bonito e tal, mas falar ou que feio mas parar e pensar em alguma coisa gerar um pensamento e não só um um A essa é uma busca que eu tenho que é mais interessante em relação a técnica, pô, usei de tudo latex, spray borfador pincel eu estou desapegado por isso também tipo, o que se der para usar sei lá qualquer coisa tipo, o que couber eu estou tentando respeitar agora as linhas gerais do meu trampo em termos conceituais e isso ainda está se formando mas vem coisa por aí vamos ver os meus personagens são seres que usam máscara então, tipo aqui lá estava com uma emoção mais meio triste, meio sei lá meio desesperadão mas é uma máscara não necessariamente é o que tem por trás é um cara que está representando alguma coisa uma das coisas que eu gosto muito de fazer é grafite já me proporcionou muitas coisas boas muitas pessoas legais que aparecem na minha vida por conta do grafite então fazer o que gosta é a coisa mais linda é força motora que é a coisa mais linda que você é o que gosta лена